Então, hoje, nesse vídeo, vamos falar de um, na verdade, do acontecimento mais antigo da história de FNAF. No caso, eu estou me referindo à Mordida de 1987. A Mordida de 1987, ou só Mordida de 87, acontece no segundo FNAF, quando o guarda noturno acaba sofrendo uma mordida por um animatronic. Porém, o que é mais curioso é que esse animatronic nunca foi exatamente revelado. O engraçado é que esse ano, FNAF 2 completa 10 anos, e até agora nunca tivemos uma resposta tão exata. E bem, é disso que vamos falar hoje. Hoje, eu vou explicar como aconteceu a Mordida de 1987, mas também algumas outras coisas bem interessantes. Então, só lembrando, se você gostar do vídeo e não quiser que esse canal acabe antes do tempo, não esquece de deixar o like, escrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal. Lembrando que, quando o canal chegar aos 140 mil inscritos, eu faço a tão aguardada parte 5, respondendo comentários. Que, rapaz, a última parte foi no ano passado, né? É, eu acho que estou precisando de uma nova com urgência. Beleza. Primeiramente, antes de começar a falar da Mordida, precisamos voltar para 2014, o ano em que tudo começou. É, eu não entendi porque estou com a música do Jurassic Park. No início do vídeo, eu falei que a Mordida de 87 era o acontecimento mais antigo de FNAF. E, realmente, ela é. Porque muitos se lembram da Mordida apenas no segundo FNAF. Porém, no primeiro FNAF, logo na primeira noite, o Fonguy, ele já citava essa Mordida. O cérebro, mano. Ele possui quatro lóbulos, ou quatro lobos. O lobo temporal, lobo parental, lobo ocipital e o lobo frontal, que foi onde aconteceu a Mordida. O negócio é que, nessa época, em meados de 2014, a história de FNAF ainda não tinha tantas informações. Porém, mesmo assim, o pessoal começou a teorizar que animatronic poderia ter dado aquela Mordida. Bem, um dos primeiros animatronics que foi acusado foi justamente o Freddy, devido àquela marca de mão humana que tinha no rosto dele e pela regra do não toque no Freddy. Mas, também, o Foxy foi outro animatronic bastante acusado, devido ao fato que o Foxy é o único dos quatro que tinha dentes afiados. Beleza! Agora chegamos em meados de novembro de 2014, no lançamento do segundo FNAF. E, nessa época, muitos animatronics foram acusados também. Bem, começando pelo Toy Bonnie, que, na época, ele foi bastante acusado. Logo em sequência, tivemos o Weedery Foxy. Esse daqui, ele foi bastante acusado devido ao jumpscare dele, que parece, entre aspas, uma Mordida. Mas, agora, por incrível que pareça, a Toy Chica também foi muito acusada. Não só na época do FNAF 2, mas em 2018, quando lançou a Ultimate Custom Night, e depois, quando lançou a Enciclopédia de FNAF. Bom, acontece que, na UCN, quando a Toy Chica, ela te dá um jumpscare, ela pode falar esse diálogo. E, bem, a Enciclopédia de FNAF, ela faz muitas referências. E, justamente, essa frase é uma referência. Nessa parte, tá escrito o seguinte. Batendo com seu bico. Toy Chica é cruel e sanguinária. E, também, um pouco esquisita. Na Ultimate Custom Night, ela diz. Onde está meu bico? É enfiado na sua testa, é claro. E, então, com todas essas provas, o pessoal teorizou que a Toy Chica, ela foi responsável pela Mordida de 87. Ela dava a Mordida com o bico dela. Porém, tem um pequeno probleminha aí. Que é o seguinte. Na hora que a Toy Chica, ela tá dando o jumpscare dela... É... Cadê o bico dela? Muito bem. Agora, chegamos em meados de 2015. Onde lançou o FNAF 4. E o FNAF 4, ele é bem importante. Porque, aqui, nós temos, sim, uma mordida. Nos minigames do FNAF 4, nós temos a mordida do Fredbear em cima do Crying Child. Acontece que, nessa época, o pessoal ainda não sabia das datas direito. E, pra muitas pessoas, aquilo era oficialmente a mordida de 1987. E o Fredbear foi o animatronic culpado. Acontece que, como todos sabem, essa não é a mordida de 87. Essa, na verdade, é a mordida de 1983. Essa mordida não tem nada a ver com a de 87. Tipo, essa acontece 4 anos antes. Beleza. Como vocês puderam ver, durante o tempo, muitos animatronics e muitas teorias foram surgindo pra tentar explicar a mordida de 87. Mas, agora, vamos à explicação oficial de quando e como aconteceu essa mordida. Certo, como todo mundo bem sabe, os eventos do segundo FNAF, desde a reinauguração da pizzaria até o fechamento dela, acontecem no ano de 1987. E, também, como todo mundo sabe, o protagonista do segundo FNAF se chama Jeremy Fritz Gerard. Ele é o guarda noturno que você controla, que tá passando as noites ali na pizzaria. Certo, o Jeremy, ele termina a sua semana completa, no caso, às 5 noites, e depois ele vai no outro dia, na sexta noite, pra poder fazer um extra. É quando o Phone Guy pede pro Jeremy vir trabalhar no outro dia, no domingo. Porque vai acontecer o aniversário, na parte da manhã, e é pro Jeremy ficar tomando conta do lugar. Ah, nós temos um evento mais arrumado para amanhã, um dia de aniversário. Você vai estar no dia de dia. Passe seu uniforme, fique perto dos animatronics e assegurem que eles não atingem ninguém, ok? Então, no outro dia, no domingo, o Jeremy, ele vai trabalhar na pizzaria no turno da manhã. E, enquanto o aniversário tava acontecendo, ele tava lá vigiando as coisas. Acontece que é exatamente nesse momento em que um animatronic aparece e morde a cabeça do Jeremy. O aniversário, obviamente, acaba. E, devido a outros problemas que a pizzaria tava passando, a mordida de 87 meio que é a última coisa que faz a pizzaria do FNAF 2 fechar as portas definitivamente. É engraçado que, quando eu comecei a falar de FNAF, eu falava que foi o Jeremy que tomou a mordida, e ninguém acreditava. E, olha só, não é que eu estava correto mesmo? Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Acontece que, graças à mordida de 87, acabou surgindo uma regra nova pras pizzarias. No caso, estava proibido o fato que os animatronics não poderiam mais sair dos palcos. Outra coisa é que, segundo a frase do FNAF 1, aparentemente, Jeremy conseguiu sobreviver a essa mordida, e tava vivendo sem o lóbulo frontal. Inclusive, a mordida de 87 é argumento sim, pra FNAF 1 se passar depois do FNAF 2. Porque, no FNAF 2, a mordida, ela acontece, e no FNAF 1, o Fongai cita a mordida como algo passado, algo que já aconteceu. Então sim, na cronologia, é o FNAF 2, depois é o FNAF 1. Mas agora, acontece que surge a dúvida. Surge a pergunta que, até hoje, não se tem uma resposta tão exata. Mas quem foi o animatronic responsável por essa mordida? Bom, hoje em dia, existe apenas dois animatronics que ainda são fortemente acusados. O primeiro deles é justamente a Mango. Olha, cara, desde meados de novembro de 2014, quando lançou o FNAF 2, A Mango, nessa época, até hoje em dia, é fortemente acusada de ter dado essa mordida. Muitas pessoas falam que realmente foi ela. Acontece que a coisa que mais comprometeu a Mango de ser acusada foi o jumpscare dela. Fora o fato dela ter dentes afiados, que nem o Foxy. O jumpscare da Mango é uma mordida que acerta bem na sua cabeça. Para algumas pessoas, não tinha mais o que discutir. Foi a Mango. Porém, nós temos ainda o segundo animatronic que, hoje em dia, ainda é fortemente acusado. No caso, eu estou me referindo ao Golden Freddy. Na mesma época que começaram a acusar a Mango, muitas pessoas também acusaram o Golden Freddy. E vem acusando até hoje em dia. O pessoal fala que faz muito mais sentido o Golden Freddy ter dado a mordida do que a Mango. Bom, cara, a verdade verdadeira é que é incerto falar quem foi o verdadeiro animatronic responsável. E, bom, a mordida de 87 ainda continua como um mistério que Scott Carlton tem preguiça de revelar. E não, a fita VHS da Mango dando a mordida não é canônica.